Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. Aproveite o IPI reduzido. E SIC Construção. Construindo ideias. E em Sapezal, dois presos foram resgatados de dentro da cadeia pública da cidade. Em Sapezal, em menos de uma semana, houve duas fugas. A última aconteceu nesta madrugada, onde duas pessoas de alta periculosidade estão foragidas. Os detentos, que ainda continuam nas celas, disseram à polícia que quatro elementos subiram no telhado do prédio, cerraram as grades que dão acesso à prisão e, com uma corda, resgataram Jairon e Wagner Roma. Nesta madrugada, houve novamente mais uma fuga. Nós estamos com um problema de efetivo, de tanto de investigadores. Também não temos agente prisional para ficar aqui cuidando dessas cadeias, dessa prisão. E, infelizmente, vieram elementos de fora, aproximadamente quatro, pelo que já foi levantado, e cerraram as grades. E, desta vez, houve a fuga de dois presos. Obrigado. 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 Obrigado.